Salve, salve família, beleza? Aqui é o Droid, trazendo pra vocês mais um vídeo no canal, rapaziada, vamos que vamos, parceiro, bora mostrar pra vocês a atualização desse jogo aqui, é... rebaixados, e vocês vão ver aqui as atualizações, mano, que teve no jogo, que obteve no jogo, desde a última vez que eu trouxe pra vocês aqui, que eu mostrei pra vocês a favela, teve algumas atualizações no jogo, e eu vou mostrar pra vocês a atualização, mas antes eu vou pedir pra vocês se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, seja membro pra fortalecer, e eu vou mandar um dança, ó, Eu vou deixar um tempinho pra vocês darem um like, mano, e pra dar esse like eu só vou fazer uma dança aqui, durante essa minha dança vocês deixem um like, beleza? Então, bora, começou Beleza? Mereceu o like? Então valeu família, deixa like aí, é nóis, seja membro pra fortalecer, não esquece que é muito importante, e bora depois da dancinha, tá ligado? O sangue, bom, valeu, é nóis Bom família, eu vou mostrar pra vocês, já tô aqui de frente, mano, com os correios, tá ligado? Deixa eu afastar um pouquinho Ó, já tô de frente com os correios ali, então aqui já tá os correios, e a gente vai fazer aí uma... vamos entrar lá dentro dos correios pra vocês dão uma olhadinha, ó Olha que bacana, aqui é os guichês, tá ligado? Dos correios, tem as cadeiras aí pra você sentar, é... Então tem bastante coisa nova aqui já Atualização ali pra você saber a sua senha E vamos voltar lá pro carro Da hora, né mano? Ó, troquei de roupa, também tem como você fazer isso Vamos no carro Opa, porta do passageiro, não Vamos nessa aqui Então bora dar um rolê, eu vou mostrar pra vocês a favela nesse momento, depois eu mostro pra vocês outras coisas Vocês conseguem ver ali no mapa, deixa eu frear aqui, ó, deixa eu ver se tem como entrar no mapa Beleza, tá aqui cara, no mapa você consegue ver aí as atualizações do que tem no mapa agora Lógico que a maioria deles ainda não tá, não tem como você interagir ainda por enquanto, mas vai começar aí a ter isso, tá? Mas tem aí, ó, tem a oficina, vocês vão ver que tem o desenho marcado no mapa aí Oficina, autoescola, banco, bar do Zé, boate, boteco, oficina, carretinha, correios, escola, estacionamento rotativo, farmácia, hospital Loja de tinta, loja de roupa, mototaxi, padaria, pet shop, polícia civil, polícia militar, posto de combustível, prefeitura Restaurante, shopping, supermercado, igreja, gás e de trânsito, né? Ó o mapa aqui Vou marcar, ah, já vou, acabei de... Opa, aconteceu Ah tá Bom, saí dos correios, agora vamos passar aqui nesse mesmo quarteirão, mostrar pra vocês Depois a gente sobe na favela pra dar um rolê Nesse mesmo quarteirão aqui, ó, já tem uma parada aqui também, ó Que eu não sei o que é, tem que ver ali o nome, mas deve ser alguma boate Creio que seja a boate aí Descendo aqui, ó, a gente já vai Já vai trombar aqui, ó, é um supermercado, se eu não me engano Isso, o mercadinho, tá certo Vamos entrar aqui por trás do mercado Tá fechado ali, acho que eu vou ter que fazer a volta aqui, ó Vou pôr no modo noturno aqui, galera, ó, fica bem mais legal Fica bem mais realista Aqui do lado, ó, tem um dos correios, já tem aqui também A drogaria Vamos aqui embaixo, que deve já ter mais alguma coisa aqui Aqui, ó Então tá aqui O banco Vamos pra lá ver se a gente acha mais alguma coisa Tem um colégio ali Hospital aqui Aqui nessa avenida praticamente você vai encontrar tudo, ó Pô, saúde, ó, tem mecânico, acho que na mecânica aqui dá pra interagir Vamos entrar lá pra gente ver Então bora Lembrando que esse jogo tem na Play Store aí, então, mano É só procurar aí pelo nome do jogo que vocês conseguem, ó Vamos ver aqui Roda Dá pra escolher o tamanho da roda, dianteira e traseira Vamos colocar as rodas grandes O que é isso aqui? Ah, o modelo da roda também, ó Curti essa daqui, mano Vou deixar essa daqui Ah, aqui, ó, dá pra escolher o tamanho que você quer, ó Vou deixar o pneu bem fininho, mano Beleza, agora vamos pra suspensão Aqui aumenta Vamos rebaixar no último, meu parceiro Agora aqui Ah, tá, é pra colocar pra fora o pneu Vou deixar como tá E é isso, mano Aqui o som Você pode colocar a parede de som aqui, ó Eu curto assim, tá ligado? Acho que fica mais da hora Aí você escolhe se quer colocar luz ou não Vou deixar essa luz aqui Ficou boa Aqui nas portas Vou colocar som Vou deixar essa daí Aqui é o barulho do carro Vamos ver Olha o veneno É o escapamento Beleza, vou deixar isso aqui, ó, mano Brabo Aqui Neonzinho pra você pôr no seu carro No seu veículo Vou deixar o vermelhão É... Aqui é pra você escolher a cor do carro Vou deixar no black Metálico Com brilho Aqui, ó, isso O filme Se você quer mais escuro, ó Breuzão Aquarião Vou deixar aquarião Pra poder mostrar, né Mano, dentro do carro As paradas que tem aqui dentro Tem que ser aquário, né Aqui Deve ser o modelo Ah, tá A pintura ali, ó Vou deixar vermelhão E aqui, o que que faz? Ah, é pra abrir Vamos ver Ah, entendi Beleza Por enquanto tá bonito Aí, pá Não vou fazer essas coisas aqui, não É... Aqui O que que é aqui? Ah, tá É ali Deixa Vamos deixar vermelhinho Beleza Aqui já foi E aqui Acho que Eu não sei O que que é aqui? Ah, aqui é o farol, mano Vou deixar ele meio azulado Tá ligado? Fica mais da hora Aí, ó Tipo como se fosse xenon Tá ligado? Deixa mais... Aí, moleque Top Tem mais alguma coisa aqui? Será? Não, né Acho que é só isso Só só o ronco, mano Nossa Coloquei as rodas Tudo pra fora, mano Mas ficou da hora É, o motor Achei que ficou um barulho Meio estranho Mas o carro tá bonito, mano Então tem bastante coisa Vamos colar na favela Rapidão lá Pra vocês verem a favela E pra você aí, mano Quiser Pesquisar mais, né Fazer mais coisas Dentro do jogo Faça o download, mano Faça o download Que você vai conseguir Fazer muito mais coisas Do que eu tô fazendo agora A gente vai colar na favela Pra vocês darem uma olhadinha Como tá a favela agora Depois da atualização, mano Tá muito bonito aqui, ó Aumentou a favela Ó, já entrei no lugar errado, mano Entrei Da ré Vambora Acho que tem um caminho aqui, ó Aqui, ó Agora a favela tá bem maior, mano Tá muito maior Do que tava da última vez Você consegue subir até lá em cima, velho Você vê que as casinhas aí Tão bem feitas, ó Opa, aqui Ó, você der a volta aqui, ó Tem mais aqui ainda Então dá pra você fazer, mano Uma parada muito louca no jogo Só faltou ter uns NPCs aqui e tal, né, mano Tem mais gente, movimentação aqui Olha isso, mano Tá muito grande o mapa, tá ligado Nossa, o mapa da favela não tinha nem metade disso, mano Agora já tá com esse mapa gigante Bem bacana, né, mano Aí da favela você já sai Só deixa... Eita, preula Vira carro Aqui, ó Aê Ali é pra você comprar roupa lá Tá vendo? Ele já é entrável Aqui tem a polícia Tudo mais Tem um boteco ali Pose de gasolina Ó, pose de gasolina também já é entrável Já é... Vamos abastecer, pra ver? Vamos ver Vamos lá Vou colocar... 51 litros, mano Beleza? Vou comprar Caramba, mano 255 milhões de reais Tá abastecendo Vamos ver Olha que bacana, mano Tem um reloginho pra você ver o carro abastecer, mano Muito legal Vamos abastecer a nave, né, pai? Só vamos, mano Corre lá Baixa o jogo Rebaixados Vou deixar o nome aí também no título Então vocês Olham o nome aí E corre lá na Play Store pra vocês estarem baixando E fazendo aí a jogatina, mano Tá muito legal Dá pra você explorar legal o mapa com bastante coisa Deve ter outros lugares que é onde você consegue também entrar Mas Não vai dar tempo de eu fazer Senão o vídeo vai ficar muito comprido Então Vamos fazer só essa parte aqui da gasolina, mano Quanto tá a gasolina? 4 e 9 O etanol 2,79 Então vamos ver, né, mano 40 e... 40 ali deu 50 Foi? Foi? Abasteceu, mano Encheu o tanque Foi por isso que parou Mas tá bem bacana, mano Olha aqui a pegada do posto Tem troca de óleo ali também Tá muito legal, mano Vou descer do carro aqui pra vocês verem como ficou a nave Aí, ó Da hora, hein Bem legal, mano Bom, família É isso aí, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam, mano De se inscrever no canal Ativar o sininho pra receber as notificações Deixar o seu like Compartilhar esse vídeo Se você quer jogar, mano Tá lá na Play Store Então bem facinho Só colocar o nome lá que vocês encontram E o jogo tá muito bacana Tá muito legal, beleza? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Que Deus abençoe você e sua família Até o próximo vídeo Deixa eu dançar aqui, ó Ó Ei Ei, ei, ei Ó, outra dança agora, ó Ó Só vem Só vem Só vem Outra, outra Ó Que isso, moleque Beleza? É nóis Tamo junto Valeu, droide aqui Fui E aí, ó, outra dança agora, ó